E nós já estamos de volta, 12h23, muito boa tarde, bom almoço pra você e nós já recebemos aí via WhatsApp dos municípios do interior aqui do estado do Amazonas os preços da botija de gás que também tem aumentado, né Mari? Com certeza, meu amigo Bill lá de Itapauá mandou aí 87 reais lá em Itapauá, isso porque ainda não foi repassado, viu? Olha só, a gente também tem aqui, ó, em Manicoré, via WhatsApp do agora, viu minha gente? Em Manicoré o preço tá 80 reais, em Codajás 85, em Parintim 75 reais, em Tefé 82 reais, isso, segundo informações aqui, sem o reajuste, é isso, sem o reajuste. Deve passar dos 100 reais, viu? Vai passar dos 100, meu amigo, meu Deus do céu, a dona de casa deve estar muito preocupada porque realmente pesa no bolso. Hora de polícia agora, Bruno. Vamos agora, destaque de polícia, mudar de assunto, porque a polícia agora, destaque aqui no agora. E olha só, ontem 23 pessoas foram presas durante a Operação Impacto aqui na Zona Sul da capital. Entre os crimes estão tráfico de drogas, associação, associação... Mari, como é que foi ontem lá essa prisão? É, ontem eu estive nessa coletiva de imprensa aí, teve prisão de armas também, cinco mulheres, foram 23 pessoas, na verdade é uma limpa que a polícia tá fazendo, começou ontem pela Zona Sul de Manaus, mas eu vou mostrar um pouquinho no PT e depois a gente comenta, vamos lá. Olha só, a polícia capturou cinco pessoas, me dá aqui, Gesiel, aqui ó, aqui, Gesiel, cinco pessoas suspeitas de assaltarem um ônibus da linha 086. Na Zona Leste de Manaus, e foi um passageiro que já tinha sido assaltado pelo bando, que desceu do ônibus e acionou a polícia. Olha só que tristeza, né minha gente? Todo dia tem isso aqui na cidade, hein? Mas quem traz informações pra gente sobre esse assunto é o Giusélio Paiva, aqui ó, aqui na terra. Ontem à noite, oito pessoas inventaram de assaltar o ônibus da linha 086, que faz o transporte de passageiros para a área do Puraquecuara, na Zona Leste aqui da capital. Segundo informações da PM, os suspeitos entraram no coletivo ainda dentro do Terminal 5, só que quando chegou na área do zumbi, ocorreu o inusitado. Na verdade, não foi nem o inusitado. Um dos passageiros reconheceu um dos assaltantes que já tinha sido vítima desse mesmo grupo criminoso. Ele desceu do coletivo e ligou rapidamente para a polícia, relatando que possivelmente esses suspeitos iriam fazer novamente o assalto na linha do 086. Não deu outra. Os policiais abordaram ônibus já na área do Puraquecuara e, nesse momento, passageiros, motorista e cobrador já eram feitos reféns por esses oito assaltantes. Entre eles, estava um adolescente de 16 anos. Segundo a PM, três dos suspeitos conseguiram fugir, ainda levando alguns pertences dos passageiros, como bolsas, relógios, dinheiros e também celulares. Só que cinco deles foram abordados e presos. Quatro identificados aí como sendo Alex e Oliveira Reis, Frank e Lucas Ramos, Leonardo Santos da Silva, Matheus Silva de Carvalho e o adolescente de 16 anos. Só que depois que a polícia entrou no coletivo, tem mais. Os passageiros se revoltaram e meteram porrada nesses suspeitos de assaltos. Dois deles, inclusive, tiveram que ser levados aí para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, aqui mesmo na zona leste de Manaus. E depois foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestarem depoimento. A polícia conseguiu recuperar alguns objetos que já haviam sido roubados e também apreendeu três armas caseiras, uma faca e um estilete que estava em posse desses suspeitos. E vale lembrar também que esse ano o Sinetran já contabilizou aí mais de 3 mil assaltos dentro dos coletivos que fazem o transporte de passageiros aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. 3 mil, minha gente. Aí a gente vê aí a cara deles, né, presos aí. Dá para a gente colocar rapidinho aí, Gisele? Olha só. A cara deles aí. E podiam estar trabalhando, né, como a gente. Aí você me pergunta, eu realmente, eu sou contra a violência total, como todos os dias a gente destaca aqui no programa da comunidade. Mas ver essas pessoas aí, para mim, eu dou uma respirada de alívio. Sabe por quê, minha diretora? Porque esses caras aí, eles não têm pena de ninguém, não. Eles entram no ônibus, eles passam aí nas ruas, eles assaltam as pessoas. Levam os pertences, que ainda batem nas portas. É pelo amor de Deus mesmo. Olha, tchau para vocês, meus amigos. Meus amigos, meus amigos. Dá para vir aqui rapidinho, ó. Deixa eu olhar aqui bem na cara de vocês, porque eu não sei se um desses aqui possa ser um que tenha levado um dos meus dois celulares, Mariana. Que você sabe muito bem que até hoje eu estou sem celular, meu amigo. Por quê? Porque assaltante leva e fica e vem de lá no centro. A população deu um trato aí, né? A nossa diretora está dizendo. Deu um trato e um trato bonito, né? Deu um trato bonito. A polícia, se a polícia, olha, parabéns para a polícia, aplausos para a polícia. Tchau para vocês. Mas aí, ó, os bonitinhos já eram. Os bonitinhos já foram, Zeziel. E olha só. Agora sim, Bruno. Agora sim. 23 pessoas foram presas durante a Operação Impacto na Zona Sul da capital. Entre os crimes estão o trato de drogas, a associação para o trato e porte ilegal de arma e fogo. Os trabalhos começaram por volta das 5 horas da manhã. Foram 12 horas de operação em bairros da Zona Sul de Manaus. Policiais civis e militares cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas residências. No total, 23 presos, 17 em flagrante. Entre eles, 5 mulheres. São investigações. Todas as coisas são investigação. A polícia trata as informações, investiga e representa pela prisão preventiva para poder cumprir esses mandatos e ter certeza do que está fazendo para não cometer ilegalidades. Três armas, meio quilo de drogas e materiais para a fabricação de entorpecentes foram apreendidos. Os presos estão envolvidos em crimes como roubos, furtos, homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A Operação Impacto será estendida nos próximos dias a outras zonas da capital, onde serão cumpridos novos mandados de prisão e de busca e apreensão. Os presos flagranteados foram encaminhados à audiência de custódia e os demais levados ao centro de detenção provisória na BR-174. A Operação Impacto continua até o dia 2 de janeiro. Esses aí, Mariana, eles já tinham sido presos, já tinham se envolvidos em crime. Várias vezes. Essa operação recapturou toda essa galera que é envolvida no crime. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que eles são presos, ainda dão uma de gaiato aí, ó, para o nosso cinegrafista. Quem estava contigo, Mariana? Rude, Vanda. Olha aí, dá para o Rude ainda, que nem gosta, né? Nem gosta, olha aí, ó. Bora ver aí a cara dos bonitinhos aí. Para você, sociedade, está olhando aí aqui no programa da comunidade, o que está acontecendo aí nessa operação, eles foram presos. E é uma prestação de serviço para você, da própria Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, que trabalha aí arduamente para botar atrás das cidades, essas pessoas que cometem um ato de criminalidade aqui na cidade. Parabéns, olha aí, ó, olha aí, ó, dando legalzinho. Olha aí, ó. Olha aí, Mariana. O que é que tu acha disso? Tinha muito flamenguista ontem lá, viu? Nessa prisão. Parece a Vanessa, né? Essa daí, a nossa produtora. Olha aí, ó, o outro se ajeitando. Tá aí, meu amigo, tá aparecendo. Olha, Bruno, as pessoas podem denunciar no 181 da polícia, porque hoje está tendo operação, amanhã vai ter operação, até o dia 2 de janeiro tem operação. E começou na Zona Sul, mas vai ter ainda a Zona Leste, Zona Centro-Oeste, lá no centro da capital, na Zona Oeste também. Eu fico, eu te juro. E é uma varredura, viu? Eu fico, sabe assim, eu fico extasiado quando esses bandidos ainda estão à solta por aí. Mas enfim. Olha só, Bruno, dois homens foram presos na Zona Norte minutos depois de roubarem um cofre com 6.200 reais de um posto de combustíveis. Na tela do Agora, Juscelio Paiva. Pois é, a polícia conseguiu prender os dois assaltantes no momento em que eles tentavam fugir do posto de combustíveis que fica localizado na Avenida Sumauma, no Manoa, na Zona Norte, aqui da capital. Segundo a PM, os suspeitos já haviam roubado o cofre do posto de combustíveis com a quantia de 6.200 reais quando foram abordados por uma guarnição. Os dois foram identificados como Oleir Libório da Silva e Márcio Benete Paulo Pinto. Os dois foram levados até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde vão responder pelo crime de roubo. Eu volto com vocês ao estúdio. Olha aí, Bruno. Que coisa, né, Mário? Que coisa. Tá aí, ó. Pra esses dois aí, ó. Tchau. Que bom que a polícia, mais uma vez, tá aí trabalhando e colocando atrás das grades assaltantes de posto, hein, minha gente? De posto. Estão acostumados aí a ficar rodando, Mariana. Já pensou, tu tá abastecendo teu carro e eles passam por ali armados mesmo. Foram lá no cofre, roubaram 6.000 reais. E sabem que ele tem esse dinheiro no cofre, hein, Bruno? Pois é, aí é que fica a pergunta. É complicado. Será que é fita dada, como eles dizem, Mariana Rocha? É, possivelmente, possivelmente. Aí, ó, a gente tá mostrando aí, ó. A polícia tá investigando, viu, Bruno? É verdade, a polícia tá investigando aí, ó. Coitadinho, né, gente? Aí fica com essa cara de coitado, mas fazem até pior, fazem até pior. Tem que ter pena, não. É, Bruno, o Ministério Público deflagrou na manhã de hoje a operação traíra. A Justiça expediu 26 mandados de busca e apreensão e investiga o desvio de mais de 7 milhões em convênios do Estado com a FEPESCA. Dinheiro dos pescadores desviados, né? Juscelio Paiva, conta pra gente. Pois é, Mariana e Bruno foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão aqui na capital e também no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Mas o principal alvo foi a Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas e também de Roraima, que tem sede lá na Betânia, na zona sul de Manaus. De acordo com a investigação do Ministério Público do Amazonas, a FEPESCA é suspeita aí de envolvimento de desvio de pelo menos 7 milhões e 850 mil reais, fruto aí de convênios com o governo do Estado. E esse dinheiro deveria ser investido em pescadores, isso mesmo, na qualificação de pescadores do interior aqui do Amazonas. Quem vai passar mais detalhes sobre essa operação traíra de hoje é o promotor de justiça do MP, Alessandro Sammartin. No período foram identificados 8 convênios firmados entre a FEPESCA e a Secretaria do Estado do Trabalho, do governo do Estado, em que foram destinados 7 milhões e 850 mil reais para investir em capacitação de pescadores artesanais. Entretanto, ao que parece, e os documentos apresentados pela própria FEPESCA em suas prestações de contas, apontavam a existência de indícios de irregularidades que ganharam força de evidência, quando se constatou a falsidade das notas, a forma de execução dos recursos com muitos saques em espécie, com muito uso de cheque, pouco uso de transferência eletrônica entre contas, apesar de ter acontecido um ou outro caso, dando a entender que os recursos não foram adequadamente aplicados na destinação dos convênios. Como isso caracteriza desvio de dinheiro público, ainda que a federação não tenha servidores públicos, mas ao receberem os recursos públicos, eles acabam ficando obrigados, em termos penais, às punições previstas na legislação penal para os servidores públicos, no caso aí o peculato. E aí, em razão desses desvios de recursos que suspeita que existem, e esse recurso à destinação deles está oculta, também nós teríamos aí lavagem de capitais, e a forma engendrada para praticar esses delitos demonstra uma organização típica de organização criminosa. Muito obrigado ao promotor. Vale lembrar, Mariano e Bruno, que o presidente da Federação de Pescadores aqui do Estado do Amazonas é o Valzenir Falcão, e na casa dele também foi cumprido o mandado de busca e apreensão, além, claro, da Fepesca e de outras residências. Dos 26 mandados, 16 foram em casas de pessoas físicas e 10 de pessoas jurídicas, e a operação traíra, como o promotor citou, deve continuar, então deve ter aí um desdobramento nos próximos dias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Agora, Mariana, sabe o que passa na minha cabeça? Traíra mesmo, hein? Sabe o que passa na minha cabeça? Como é que um presidente, sei lá, como é que acontece esse desvio, né? Pescadores são pessoas humildes, minha gente, que lutam todos os dias ali pescando para levar o sustento para casa. E vivem exclusivamente da pesca. São pessoas que acabam de madrugada para pescar, são trabalhadores que pescam no sol quente, não é fácil não, que passam dias fora de casa, meses fora de casa, longe da família, para levar o sustento. Esse presidente já está aí há muito tempo, viu, Bruno? Foi deputado estadual, e a polícia colocando aí tudo a certa, né? Para com certeza aí colocar os pescadores como um alívio, né? Para que possa realmente aí ter uma resposta concreta, para que esse desvio aí possa ser revelado realmente. Foram muitas as denúncias, viu, Bruno? Os pescadores alegam que já estão sofrendo aí esses desvios há muito tempo, né? A gente espera aí, a gente acredita no trabalho da polícia, a gente espera aí que essa situação possa ser resolvida e que os culpados sejam punidos, viu? E que os culpados sejam punidos, porque os pescadores não merecem, nenhum trabalhador merece passar por uma situação dessa. De acordar de madrugada, de passar dias fora de casa e aí ter o dinheiro desviado, ser prejudicado. É muito triste, né? É muito triste. Você trabalhar honestamente todos os dias, ir lá no meio do rio, nos igapós, pescar o teu peixinho, levar para vender, e quando chega aí, não ter dinheiro, aí cadê o dinheiro? Tudo desviado. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Mas a polícia está aí, Bruno. A polícia comprovou e eu tenho certeza que em breve os responsáveis vão ser mostrados e a gente vai aplaudir mais uma vez a polícia, colocando atrás das grades esse criminoso que engana aí os pescadores. Não tenho medo de falar, não, só para deixar claro, tá? Tenho medo de ninguém. Tem a matéria completa hoje, às 17h15, no Jornal em Tempo, com a apresentação da Marcela Rosa. Nossos repórteres vão mostrar todos os detalhes dessa pilantragem, viu, Bruno? Vamos mudar de assunto, então. Sabe que horas são aqui no Manaus? Mostra o reloginho para mim, 12h39, a gente vem para cá, vem para cá, vem para cá. Hoje tem sertanejo. Vamos aqui, sertanejo com essa dupla parintinense. Vocês cantam boi também? Sim, cantamos boi. Então, olha, a gente quer agradecer a presença de vocês. Sim, sim, sim. Quer deixar mais uma vez aí o contato para quem estiver em casa, contratar vocês. Estou vendo ali o empresário de vocês, né? Só tirando foto. Só fazendo os vídeos para postar nas redes sociais. Também, e nosso empresário. Menino, a família é toda de artista, né? Isso aí é o Nilson. Então, quero agradecer pelo espaço. Obrigado aí pela oportunidade. Quero mandar um abraço muito especial e um beijo para o meu pai, seu Jaira, e a dona Maria, que estão assistindo lá em Parintins. O nosso sucesso aqui é resultado do esforço deles, tá bom? E a todos os nossos amigos que acompanham e que ficam aí nos apoiando no nosso trabalho, tá bom? Tá certo. O Gilson Matos, um abraço para você, amiga. Contato mais uma vez? Nosso contato para a show é 992014582. Olha, a gente está acostumado a todos os dias mostrar aqui no programa, aqui, né, Mari? A humildade falta muito, né? E a gente sentiu isso de vocês. Muito legal. Estou muito feliz. Antes dos meninos cantarem, eu quero reforçar que amanhã tem o quadro Na Minha Casa Agora. O Emerson Santos vai estar na Betânia. Alô, Betânia, ao vivo na hora do almoço, quando a Maria prepara esse jaraki, bota água no feijão, faz aquele suco de maná, que o Emerson gosta, que ele está chegando aí amanhã, ao vivo, com muitos prêmios. Amanhã, a Márcia Lasmar vai estar aqui, ao vivo, para mostrar para vocês aí essa premiação, que com certeza vai ser muito legal, né, Bruno? Vai ser muito bacana, vai ser emocionante, como sempre. A gente fica por aqui. Márcia, amanhã, eu e Mari estamos de folga, né, Mari? Oba! Volto na segunda. Um abraço para vocês, viu? Muito obrigado. O Assostio na carreira de vocês. Tá legal. E a gente se vê por aí. Eu quero é música, bora? Agora! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô Cássia, alô Cátia, alô Cátia, alô Ellen, meu amor, um abraço, um beijão Alô, todos vocês que estão assistindo a gente aí Ela é sem jane aqui Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Obrigado gente Até a próxima A gente está precisando de uma força e apoio de vocês Nosso Facebook é Lerson e Jainer Acesse lá e curte nosso som A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês A gente está precisando de uma força e apoio de vocês Obrigado.